Queridos amigos e irmãos, continuando nossa reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, nós estávamos refletindo sobre aquele desafio de uma pastoral juvenil que pudesse responder aos anseios dos jovens. Embora nem sempre seja fácil abordar os jovens, houve, certamente, crescimento em dois aspectos. A consciência de que toda a comunidade os evangeliza e educa e a urgência de que eles tenham um protagonismo maior. Devemos reconhecer que, no atual contexto de crise do compromisso e dos laços comunitários, são muitos os jovens que se solidarizam contra os males do mundo, aderindo a várias formas de militância e voluntariado. Alguns participam na vida da Igreja, integram grupos de serviço e diferentes iniciativas missionárias nas suas próprias dioceses ou noutros lugares. Como é bom, diz o Papa, que os jovens sejam caminheiros da fé, felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra. Em muitos lugares, diz o Papa, há uma outra questão, um outro desafio. Há escassez de vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Frequentemente, isso fica-se a dever à falta de ardor apostólico contagioso nas comunidades, pelo que estas não entusiasmam nem fascinam. onde a vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros surgem vocações genuínas. Mesmo em paróquias onde os sacerdotes não são muito disponíveis nem alegres, diz o Papa, é a vida fraterna e fervorosa da comunidade que desperta o desejo de se consagrar inteiramente a Deus e a evangelização, especialmente se essa comunidade vivente reza insistentemente pelas vocações e tem a coragem de propor aos seus jovens um caminho de especial consagração. Por outro lado, apesar da escassez vocacional, hoje temos noção mais clara da necessidade de melhor seleção dos candidatos ao sacerdócio. Não se podem encher os seminários, diz o Papa, com qualquer tipo de motivações, e menos ainda se estas estão relacionadas com insegurança afetiva, com a busca de formas de poder, de glória humana ou de bem-estar econômico. Como o Papa já falou, ele não pretende oferecer um diagnóstico completo, mas ele convida todos nós, as comunidades, a completarem e enriquecer estas perspectivas a partir da consciência dos desafios próprios e das comunidades vizinhas. Ele espera que, ao fazê-lo, nós tenhamos em conta todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual. É conveniente, por isso, ouvir os jovens, ouvir os idosos. Tanto uns como os outros são na esperança dos povos. Os idosos, diz o Papa, fornecem a memória e a sabedoria, a experiência. O que convida a não repetir assim, de forma errada, é o que já fizemos no passado. Os jovens nos chamam a despertar e aumentar a esperança, porque eles trazem consigo as novas tendências da humanidade e nos abrem ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na saudade de estruturas e costumes que já não são fonte de vida no mundo atual. Os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. E aqui o Papa diz, não deixemos que nos roubem a força missionária. E passamos agora ao terceiro capítulo da Exortação Apostólica, lá onde o Papa fala do anúncio do Evangelho. Depois de considerar alguns desafios da realidade atual, ele quer recordar o dever que incumbe sobre nós em toda e qualquer época e lugar, porque não pode haver verdadeira evangelização sem o anúncio explícito de Jesus como Senhor, e sem existir uma primazia do anúncio de Jesus Cristo em qualquer trabalho de evangelização. O Papa diz que, recolhendo as preocupações dos bispos da Ásia, ainda João Paulo II tinha afirmado que, se a Igreja deve realizar o seu destino providencial, então, uma evangelização entendida como o jubiloso, paciente e progressivo anúncio da morte, salvífica e ressurreição de Jesus Cristo, deve ser a vossa prioridade absoluta. E isto é válido para todos. Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. A evangelização é dever da Igreja. Este sujeito da evangelização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica. É, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. Trata-se, certamente, de um mistério que mergulha às raízes na trindade, mas tem a sua concretização histórica num povo peregrino e evangelizador, que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. E aqui o Papa propõe que nos detenhamos um pouco nesta forma de compreender a Igreja, que tem o seu fundamento último na iniciativa livre e gratuita de Deus. Igreja, um povo para todos. A salvação que Deus nos oferece é obra da sua misericórdia. Não há ação humana, por melhor que seja, que nos faça merecer tão grande dom. Por pura graça, Deus nos atrai para nos unir a Si. Envia o Seu Espírito aos nossos corações para nos fazer Seus filhos, para nos transformar e tornar capazes de responder com a nossa vida ao Seu amor. A Igreja é enviada por Jesus Cristo como sacramento da salvação oferecida por Deus. Através da sua ação evangelizadora, ela colabora como instrumento da graça divina, que opera incessantemente para além de toda e qualquer possível supervisão. Bem, expressou isso o Papa Bento XVI, quando abriu as reflexões do sínodo. É sempre importante saber que a primeira palavra, a iniciativa verdadeira, a atividade verdadeira, vem de Deus e só inserindo-nos nesta iniciativa divina, só implorando esta iniciativa divina, nos podemos tornar também, com Ele e nele, evangelizadores. Por isso, o princípio da primazia da graça deve ser um farol que ilumine constantemente as nossas reflexões sobre a evangelização. Esta salvação que Deus realiza e a Igreja com alegria anuncia é para todos. E Deus criou um caminho para se unir a cada um dos seres humanos de todos os tempos. Escolheu convocá-los como povo e não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho. Isto é, nem como indivíduo isolado, nem por suas próprias forças. Deus nos atrai no respeito da complexa trama de relações interpessoais que a vida numa comunidade humana supõe. Este povo que Deus escolheu para si e convocou é a Igreja. Jesus não diz aos apóstolos para formarem um grupo exclusivo, um grupo de elite. Ele diz, e depois, fazei discípulos todos os povos. E São Paulo afirma que no povo de Deus, na Igreja, não há judeu nem grego, porque todos sois um só em Cristo Jesus. E o Papa diz, eu gostaria de dizer àqueles que se sentem longe de Deus e da Igreja, aos que têm medo ou aos indiferentes, o Senhor também te chama para seres parte do seu povo e fazê-lo, ele faz isso com grande respeito e com grande amor. Ser Igreja significa ser povo de Deus de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, dêem esperança e novo vigor para o caminho. A Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita. Onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.